Exercício Leg Press, no espaldar do equipamento Multitraining, com o objetivo de trabalho de membros inferiores e o nosso espino dentro do equipamento, com o objetivo de membros superiores. Então, essa é a combinação do programa Multitraining. Agora, então, exercício Remada Horizontal, do equipamento Multitraining, com o objetivo de membros superiores e o abdominal infra, com o objetivo de fortalecimento abdominal, de compressão dos riscos intervertebrais e força nos antebraços. Então, esse é o programa Multitraining, desenvolvido na clínica Multitraining. Multitraining. E agora, a exibição do exercício Lombar Supra, trabalhando os diretores da coluna e o abdominal infubilical desenvolvido no espaldar, no equipamento Multitraining, com o objetivo de força e flexibilidade, correção postural, performance atlética, prevenção e reabilitação. E essa é a mão no chão. Agora, então, a Letícia, no abdominal supraubilical, na barra baixa e o nosso amigo Gelson, no exercício Leg Press, força e flexibilidade, coluna, membros superiores e membros inferiores. Esse é o programa Multitraining, com o movimento na clínica Multitraining. Multitraining. Multitraining.